Segue até o dia 30 de junho a exposição Só Aquarelas da artista Annalice Bender. A Sala Espaço Aberto do Espaço Cultural Albano Hearts, no Calçadão, Oswaldo Cruz, recebe cerca de 20 obras de Annalice. A atividade é gratuita. Annalice preside a Associação dos Artistas Plásticos de Novo Hamburgo desde 2005 e promove oficinas de arte na sede da entidade desde 2007. O horário de visitação do Albano Hearts é das 9h às 19h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 9h às 12h.